Olá galera, hoje é dia 4, tá ali o Alisson contando mentira, o gordinho ali e o Tchelinha, esse Tchela aí ó Manejo, eu tava no manejo ali, o Tchela já chegou, eu já afinando meu trinca-ferra ali, o miserável, não dá tempo de nada O outro chegou aqui ó, com a coleira dele ali cantando e o Alisson tá ali, só contando mentira ali ó Esse aí, falar pra você É, fala aí Tchela, você vai tá no torneio lá dia 4? Com certeza, vai tá? Vou levar lá o trinca-ferra azulão Azulão, o que mais? Por enquanto é só É, e o gordinho, vai participar gordinho? Sim, vamos ver também Vai, vai puxar um passarinho lá, vai puxar também Essa equipe aqui é brava, olha o Alisson lá, tá com filhotada aí ó Ele é vergonhoso, tem vergonha se aparecer aí, mas vai ficar bom ainda Na minha opinião, ô Tchela, o trinca-ferra genética boa aí ou não? Genética boa, coisa boa Coisa boa ali ó Revelação, revelação, mas vem coisa boa aí Ó a coleirinha do gordinho aqui da van Ó lá Ó Tá contando bastante aqui, eu assustei aqui e a maranata aqui ó Doido pra chegar a temporada de torneio pra nós estar lá, tá bom gente? Forte abraço amigo Elvis, um vídeo por dia Dá um... Deixa o seu like aí, não esquece não hein Se inscreve aí galera Valeu, forte abraço